Olá, seja bem-vindo ao Agenda Cultural, o programa da LFTV que te dá dicas de entretenimento para o final de semana. Confira! Nesta sexta-feira, a partir das 19h, o grupo Filhos de Jorge se apresenta na barraca Prainha, em Vilas do Atlântico. O show principal da noite fica por conta da banda Afrodisíaco, que promete ser agitação total. Participe! O Blitz Music Bar recebe no sábado à noite o Sertanejim, com apresentações de duas bandas sertanejas e DJ Nailson, que traz músicas populares. O Churrasquinho de Vilas faz a festa na Praia de Vilas do Atlântico no domingo, a partir das 12h, com quatro atrações. Os ingressos podem ser comprados na hora. A agenda fica por aqui. Um bom final de semana a todos. Tchau, tchau!